Está afim de diversão e entretenimento? Vem para a Zona. Acesse www.odentadoido.blogger.com.br Não é só dizer para ela que ela está bonita, entendeu? E rapaz, quando você está linda, você está linda. Isso, meu irmão, você quebra a firma. E funciona em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O francês vai dizer, você é três judeus, meu irmão. O lá no Ceará vai dizer, está bonita que é a mulher. Eita, olha, vou te dar uma santecada que vai ver essa onda de arraxar no meio. Como é que o mineiro já vai dizer, você está linda demais da conta, meu Deus. Pensa em uma mulher bonita, você é Deus mesmo. Mas, lucha, que me dão um trigo dentro de mim. O carioca vai dizer assim, aí, pelo amor de Deus, aí tu escula a chua. Aí, tu não está fraca, não, aí. Mesmo, vou te dizer, o bairro vai dizer, oxe, te olha para isso, mulher nenhuma. Tu está linda demais. E a boca de zero enorme, bota uma ura. Não vai ter show, bota uma ura lá no show, no Brasil. Como é que o, vamos dizer assim, o catarinense. Catarinense, olha lá, é castalista, po... Hã, 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 hã. O Catarinense diz assim, bota-a-pomba na balé, de tão formosa que tu eres. Queres no Constante Centinho? Traz uma princesinha, te leva lá, se queres queijo, se queres dente. Aí o paulista O paulista vai dizer assim Pelo amor de Deus, não estou acreditando Você está linda, meu Você está linda, o que está acontecendo? Está ficando linda com o tempo, mano Entra já na minha caranga Vou te levar para o shopping, vou para o Ibira, mano Vou descer a Augusta com a minha piata Rodinha de Maguino, vou do 300 Mas se ele for na periferia, ele vai dizer assim Ai, mano, vou te dar a linha Vou falar para a mulher dele Vou te dar a linha, está certo, mano Eu estava filmando os caras Te olhando na rua, aí eu pensei comigo Ai, cabeção, se liga Para mim não é firmeza, mano E se nego ficar de treta na bagaça, entendeu Já vou chegar de voadora na parada Que está me tirando, mano Está me tirando Agora O gaúcho, que já vai Ele vai dizer assim, mas bárbara É de ti, prenda mais linda Que tu não tem, capaz E esse batom Esse batom te ficou trilhindo Tu me empresta ele depois Opa, isso é de satanás Não Mas Mas cinco anos sem ir a Porto Alegre agora A gaúcho A gaúcho E esse batom te ficou trilhindo E esse batom te ficou trilhindo E esse batom te ficou trilhindo